A certeza de que o Atiaia vai mostrar a que veio sem fantasias, sem pessimismos e sem presunção. Nosso olhar convergirá para a convicção de que há uma outra cidade possível que espera para ser revelada sem vínculos partidários, sem a intenção do lucro financeiro e sem coligações religiosas. Com esse espírito aberto à luz, vamos transitar entre o concreto e o abstrato, olhar a cidade ali fora e olhar nós mesmos em nossa essência. Vou resumir a seguir o significado da palavra Atiaiaia. Atiaiaia, eu retirei esse nome, o padrinho de batismo, retirei esse nome de um dicionário de Tupi-Guarani, que é uma língua falada no Brasil no período colonial, a língua popular. Ela significa pontas de luz, raios de luz, algo cheio de pontas lançando raios como uma estrela. Isso na visão descritiva do Tupi, do índio Tupi, na nossa linguagem. E daí nós, então, tiramos também a nossa lobomarca, que ela traduz esse espírito de luminosidade que vai nos guiar nessa problemática de divinópolis. Temos lá as oito pontas, né? Essas oito pontas coincidem com os valores, os princípios que regem Atiaia. Objetivos principais, eles foram agrupados em oito itens que nós convencionamos chamar de ponta da estrela. Os valores universais, promover a dignidade, a ética, solidariedade, paz e a democracia. Nas possibilidades de auto-realização, a gente vai estimular a emancipação humana pela cidadania com a difusão de conhecimentos sobre os direitos humanos, o desenvolvimento da capacidade pessoal de reagir aos sofrimentos e injustiças, entre outros suportes existenciais. Promover a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico que estimulam a produção de bens culturais de valor universal que ajudam a formar e informar as pessoas de conhecimento, cultura e memória. Promover com ênfase na defesa, preservação, conservação e sustentabilidade do meio ambiente dentro desse princípio do desenvolvimento econômico socialmente responsável. A experimentação de modelos de sistema alternativo é uma abertura que a gente faz, a gente nem tem projeto nessa linha, mas está aberto, que de repente a gente tem. A experimentação no educativo é de novos modelos socioeducativos e de sistema alternativo de produção, comércio, emprego e renda. A produção e publicação de obras intelectuais, é lógico, todo o Instituto, toda a organização, ela tem que ter essa finalidade, não só para a publicação interna, como também dentro dessas experimentações, das divulgações dos trabalhos do Instituto. As obras informativas, a gente vai, são de caráter educativo, de orientação social, visam fortalecer a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a delícia. O sétimo princípio, atividade de rádio, televisão e internet, é claro que a gente vai precisar dos meios de comunicação para a gente disseminar as nossas ideias, as nossas convergências dentro dos núcleos, que daqui a pouco a gente vai falar. Realização de atividades e programas de caráter cultural, educacional e de orientação social, a meta prioritária é a qualidade de vida das pessoas. A gente cita várias vezes aqui, o caráter cultural, educacional e orientação social, é porque o nosso projeto de organização, ele está, vamos dizer, com base nas recomendações do Ministério da Justiça, que a gente espera alcançar daqui a três anos, o título nacional de organização de interesse público. E, finalmente aqui, a prestação de serviços a terceiros, é que em determinado momento da história surgiu um olhar para algumas organizações que estão aí paralisadas ou estão com dificuldades de, vamos dizer assim, de existir. Então, a gente, diante de tantas qualidades que a gente tem aqui em termos de recursos humanos, a gente poderia, vamos dizer assim, oferecer alguma ajuda a essas entidades. Poderia citar exemplo, mas não vou citar não. Mas existem várias indivinópolis que estão paralisadas por falta de um empurrão, de um estímulo ou de um incentivo maior. Então, essa possibilidade fica em aberto. As oito pontas da estrela também significam os oito princípios que nós adotamos no nosso Instituto. Quatro são da Constituição, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, conhecido de maior parte das pessoas. Nem é necessário comentar que tudo tem que ser legal, não pode ter, vamos dizer assim, corrupção. A moralidade tem que estar presente, pode ser verdadeira e legal, mas tem que ser moral também. E a publicidade, que a gente tem que divulgar as coisas que a gente faz. A economicidade foram, os dois princípios, a economicidade e a eficiência, foram os princípios que nós adotamos por nossa própria forma. E incluímos aqui a transparência, que é um princípio da lei orgânica de Divinópolis, e a razoabilidade, que é um princípio argentino, que foi adotado pela Constituição Estadual. E assim nós concluímos os nossos oito princípios que vão reger a nossa organização. A nossa organização, ela é regida principalmente pela Assembleia Geral e cuida do destino, como em todas as organizações. A diretoria e o conselho fiscal, que é para acompanhar, por exemplo, os trabalhos e os gastos que a gente pode ter, ou acompanhar também as contabilidades, enfim, as atividades administrativas e financeiras. A diretoria ficou assim eleita, diretor-geral, eu, Flávio, a diretora executiva que eu tive o orgulho de escolher, que é a Iris Moreira, em razão da sua experiência na, vamos dizer, ativação de núcleos de intervenção, que ela teve várias experiências e ela também é a pessoa perfeita. E o diretor financeiro, é uma pessoa que a gente precisa confiar muito que é a questão financeira, a questão contábil, que nós escolhemos o Valdir de Souza Brandão, que vai nos dar essa cobertura para esses momentos iniciais. O conselho fiscal ficou formado pelo Cleiton Duarte de Assis, pelo Célio Tavares e pelo Júlio Silva Pereira, com o Júlio César Carneiro, o Fernando Nunes e a Sandra Miri Guimarães como suplentes. E nós chegamos nos núcleos de intervenção. Os núcleos de intervenção intervenção, observação, ou de ação social. Porque os núcleos, eles servem também para intervir em determinadas situações em que a organização achar por bem intervir, através dos estudos dos núcleos e tal. Também a de observação para funcionar como um observatório da lei, que também tem as suas, vamos dizer assim, as suas modalidades de atuação, e de ação social, que é mais uma prática mesmo de intervenção direta. A ideia inicial é construir um diagnóstico sobre a cidade e a cidade que a gente espera conseguir com o nosso trabalho. Para isso, estão em formação 17 núcleos que vão estudar de vinópolis por inteiro, municípios, sete distritos, começando por atualizar os dados e informações relacionados aos temas tratados por cada unidade. Cada núcleo, a gente dirá, ao final de cada etapa, boletim ou nota, que serão divulgados pelos meios disponíveis, incluindo imprensa, redes sociais e site próprio que está em desenvolvimento. Em resumo, esse é o nosso Instituto Atiaia, que estamos começando hoje a viabilizar. O momento é de crise geral, mas confiamos que é agora que a gente vai criar um futuro melhor. e nesse momento acabei de lembrar que agora não está aqui no script, mas acho que foi John Kennedy que lembrou que o ideograma chinês para a crise tem duas, dois elementos. Um elemento chama-se perigo e a outra chama-se oportunidade. Nós estamos entrando aí pela oportunidade. Era isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado.